Amy Oliveira estava sentada no sofá após um longo dia de trabalho, massageando distraídamente o pescoço. A dor, que começou como um incômodo leve semanas antes, tornava-se cada vez mais insuportável. Tentando aliviar a tensão com massagens e compressas quentes, ela mal sabia que essa simples dor mudaria sua vida. Quando contou ao namorado, Gabriel Costa, ele percebeu um nódulo em seu pescoço. Preocupado, Gabriel insistiu que ela fosse ao hospital, mas Amy relutava. Afinal, no dia seguinte, participariam de uma corrida beneficente e ela não queria perder o evento. No entanto, o destino tinha outros planos e aquele pequeno caroço era apenas o começo de uma jornada inesperada. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! O dia estava quase no fim e Amy sentia o corpo pesar com o cansaço. Seu pescoço doía cada vez mais e, embora tivesse tentado esconder o desconforto por semanas, chegou ao limite. Ela olhou para Gabriel, que cantava na cozinha enquanto preparava chá, e decidiu que não podia mais ignorar a dor. Quando ele se aproximou com as xícaras, Amy finalmente falou. Gabriel, essa dor no meu pescoço não vai embora. Gabriel, preocupado, observou seu semblante pálido e se aproximou para examinar o local. Ao afastar o cabelo dela, notou o pequeno nódulo que o deixou em alerta. Amy, você já percebeu esse caroço antes? Perguntou, tentando disfarçar a preocupação. Amy passou a mão pelo pescoço, sentindo o nódulo sob a pele, e suspirou. Sim, há algum tempo. Achei que fosse só estresse, disse ela com a voz baixa, claramente desconfortável. Gabriel, sendo técnico de emergência, sabia que não deveria ignorar esses sinais. Acho que você precisa ver um médico. Não podemos arriscar, sugeriu ele com uma calma que escondia o medo crescente. Amy, entretanto, não queria fazer alarde. A corrida beneficente do dia seguinte era importante para ela. Vamos resolver isso depois da corrida, insistiu ela. Relutante, Gabriel concordou, mas a imagem do nódulo não saía de sua cabeça. Ele se lembrou de como Amy, sempre saudável e cheia de vida, vinha reclamando de cansaço e dores nos últimos meses. Embora tentasse tranquilizá-lo, Gabriel sabia que algo estava muito errado. Naquela noite, ao se deitarem, ele ficou acordado por horas, observando Amy, que dormia profundamente, alheia à tempestade de preocupações que tomava conta dele. Na manhã seguinte, a ansiedade de Gabriel cresceu à medida que se preparavam para a corrida. Amy estava pálida, e seus movimentos eram mais lentos do que o normal. A cada pequeno gesto, ela parecia sentir dor, especialmente ao mover o pescoço. Enquanto ajustava o capacete, Gabriel não conseguiu mais segurar sua preocupação. Eu preciso olhar seu pescoço de novo, disse ele. Amy, resignada, deixou que ele examinasse o nódulo mais uma vez. Agora, parecia maior e mais quente ao toque. Gabriel não hesitou. Amy, precisamos ir ao hospital agora, disse ele com urgência. Amy ainda hesitava, mas a preocupação nos olhos de Gabriel a fez perceber a gravidade da situação. Antes que pudessem tomar uma decisão final, Gabriel já tinha o telefone nas mãos, discando para a emergência. O som da sirene da ambulância ecoava ao longe enquanto eles aguardavam, o clima tenso. A preocupação de Gabriel era palpável, e a relutância de Amy começava a dar lugar ao medo do desconhecido. Quando a ambulância chegou, os paramédicos foram rápidos em avaliar a situação e levar Amy ao hospital para uma avaliação mais detalhada. Durante a viagem, Gabriel segurava a mão de Amy, tentando tranquilizá-la. Sua mente voltava ao passado, lembrando-se de como se conheceram e de como o destino os reunira após anos separados. Agora, a possibilidade de perder Amy o assombrava, mas ele sabia que precisava ser forte, tanto para ela quanto para ele mesmo. No hospital, os exames começaram rapidamente. O médico, com uma expressão séria, examinou o nódulo e ouviu os sintomas que Amy vinha relatando. Exames de sangue e imagens foram solicitados com urgência. O tempo parecia se arrastar enquanto aguardavam os resultados, e a tensão no ar era quase tangível. Quando o médico finalmente voltou, seu semblante preocupado fez Gabriel prender a respiração. Amy, os resultados mostram algo preocupante, disse ele com a voz baixa. Você tem um câncer medular de tireoide. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Amy olhou para Gabriel, o choque e o medo estampados em seu rosto. Gabriel, em silêncio, apertou sua mão, tentando processar o que aquilo significava. O médico continuou explicando que o câncer medular de tireoide era raro e agressivo, e que o tratamento teria que ser iniciado imediatamente. A cirurgia para remover a tireoide seria o primeiro passo seguida de radioterapia e, possivelmente, quimioterapia. O peso do diagnóstico começou a recair sobre os dois. Amy, que sempre fora ativa e otimista, agora enfrentava uma realidade sombria e incerta. Gabriel, embora devastado, sabia que precisava estar ao lado dela, oferecendo apoio incondicional. Vamos lutar juntos, disse ele com lágrimas nos olhos, enquanto Amy, ainda chocada, balançava a cabeça em concordância. O caminho que teriam pela frente seria árduo, mas, naquele momento, enquanto seguravam as mãos um do outro, sabiam que estavam prontos para enfrentar o desconhecido. Nas semanas que se seguiram, Amy foi submetida a uma bateria de exames e consultas. O câncer medular de tireoide, como o médico havia explicado, era um tipo raro, e o fato de ter se espalhado para outras partes do corpo tornava o tratamento mais complicado. O nódulo, que inicialmente parecia insignificante, cresceu rapidamente, e os médicos estavam preocupados com a possibilidade de metástase. Para Amy, era difícil aceitar que algo tão grave estava acontecendo, mas a dor constante e o cansaço extremo lembravam-na diariamente da gravidade da situação. Gabriel esteve ao lado dela em todos os momentos. Ele a acompanhou a cada consulta, cada sessão de quimioterapia e cada cirurgia. Embora tentasse manter o otimismo, havia dias em que o peso da realidade era demais para ele também. Ver Amy, uma mulher sempre vibrante e cheia de energia, ser consumida pela doença era doloroso. Ainda assim, ele fazia o possível para ser a âncora dela, encorajando-a nos momentos mais difíceis e fazendo-a sorrir, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Amy também lutava com as consequências emocionais do tratamento. Além da dor física, o impacto psicológico foi devastador. Ela sabia que nunca poderia ter filhos por causa dos tratamentos agressivos, e isso a abalava profundamente. Ser mãe sempre fora um dos seus maiores sonhos, e agora, com esse futuro impossível, ela se sentia de luto por algo que nunca teria. Certa noite, sentada com Gabriel na sala de estar, Amy finalmente se abriu sobre essa dor. Eu sempre imaginei a gente com filhos correndo pela casa, bagunçando tudo, disse com a voz quebrada. Agora, nem isso eu vou poder te dar. Gabriel, com os olhos cheios de lágrimas, a abraçou forte. Amy, isso não muda nada para mim. Eu te amo, e vamos continuar criando memórias, vivendo a vida, do jeito que for. Somos nós dois, e isso já é mais do que suficiente. O apoio de Gabriel foi fundamental para que Amy mantivesse sua força. Apesar do diagnóstico devastador e das dificuldades do tratamento, eles decidiram não deixar o câncer definir suas vidas. Juntos, resolveram canalizar sua energia para algo maior, ajudar outros que enfrentavam batalhas semelhantes. Assim, nasceu a ideia do Desafio Tandem, uma corrida de bicicleta tandem de 2 mil quilômetros, que tinha como objetivo arrecadar fundos para a pesquisa do câncer medular de tireoide e conscientizar as pessoas sobre essa doença rara. A ideia foi recebida com entusiasmo pela comunidade. Amigos, familiares e até mesmo desconhecidos se uniram para apoiar a causa. As redes sociais de Amy e Gabriel foram inundadas de mensagens de apoio, e o desafio se tornou um evento muito maior do que eles haviam imaginado. Para Amy, aquilo representava muito mais do que apenas uma corrida de caridade. Era uma forma de provar para si mesma e para o mundo que, apesar da doença, ela ainda tinha controle sobre sua vida. O câncer pode estar no meu corpo, dizia ela em entrevistas, mas ele não controla quem eu sou. No dia da corrida, o clima era de esperança. Amy e Gabriel, vestidos com suas camisas personalizadas do Desafio Tandem, subiram na bicicleta, apelidada carinhosamente de Tara, e começaram a pedalar. À medida que avançavam pelos quilômetros, o apoio da comunidade foi crescendo, com pessoas nas ruas, acenando e oferecendo encorajamento. Amy, geralmente discreta, ficou emocionada com a quantidade de pessoas que estavam ali para apoiá-la e a causa pela qual ela lutava. Cada quilômetro pedalado era uma pequena vitória, uma prova de que, apesar de tudo, ela ainda era forte. Gabriel, por sua vez, não podia deixar de admirar a resiliência de Amy. Mesmo com a dor e o cansaço, ela continuava sorrindo e pedindo para continuar. Eles pedalavam juntos, não apenas em um desafio físico, mas também emocional. Ambos sabiam que o futuro era incerto, mas estavam determinados a aproveitar cada momento ao máximo. No entanto, a jornada de Amy não estava isenta de reviravoltas. Algumas semanas após o Desafio Tandem, durante uma consulta de rotina, os médicos trouxeram uma notícia devastadora. O câncer, que antes estava concentrado na tireoide, havia se espalhado para outras partes do corpo, incluindo a coluna, pulmões e fígado. O semblante do médico ao transmitir a notícia indicava a gravidade da situação. O tratamento seria intensificado, mas as chances de cura diminuíam drasticamente. Quando ouviram as palavras do médico, o silêncio tomou conta da sala. Gabriel segurou a mão de Amy, tentando processar o que aquilo significava. A sensação de impotência era avassaladora, mas ele sabia que precisava ser forte por Amy. Ela, por sua vez, sentiu uma onda de emoções invadir seu corpo. Medo, tristeza, raiva, tudo se misturava. No entanto, apesar do diagnóstico sombrio, Amy se recusou a desistir. Eu não vim até aqui para desistir agora, disse com a voz firme. Gabriel, com lágrimas nos olhos, concordou. Vamos lutar até o fim, juntos. Com essa nova reviravolta, Amy e Gabriel intensificaram ainda mais seus esforços na campanha de arrecadação de fundos e conscientização sobre o câncer. A comunidade se uniu ainda mais, e o desafio Tandem ganhou atenção nacional. Mesmo com a saúde de Amy se deteriorando, ela insistia em participar de todos os eventos, sorrindo e agradecendo a todos que a apoiavam. Naquele momento, mais do que nunca, ela estava determinada a aproveitar cada segundo de vida que lhe restava. As semanas se transformaram em meses, e a saúde de Amy continuava a declinar. Mesmo assim, ela não deixava que a dor e o cansaço a impedissem de viver intensamente. Gabriel estava sempre ao seu lado, garantindo que ela se sentisse apoiada, amada e, acima de tudo, que nunca se sentisse sozinha nessa batalha. Eles sabiam que o tempo era limitado, mas cada dia juntos se tornava uma nova oportunidade para criar memórias e fortalecer o laço que compartilhavam. Amy continuava a participar dos eventos beneficentes, mesmo quando o mal tinha forças para ficar de pé. Nas entrevistas que concedia, ela sempre falava sobre como a vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ainda era um presente. Eu não sei quanto tempo tenho, dizia, sorrindo com um brilho nos olhos, mas o que importa é o que eu faço com o tempo que me resta. A força de Amy inspirava todos ao redor. Amigos, familiares e até pessoas que nunca a tinham conhecido pessoalmente, mas que acompanharam sua história pela internet, se sentiam tocados pela sua resiliência e espírito de luta. O desafio Tandem havia arrecadado muito mais do que o esperado, e o dinheiro foi destinado a instituições de pesquisa e suporte a pacientes com câncer raro. Esse era o legado que Amy queria deixar. Um mundo onde as pessoas pudessem enfrentar essa doença com mais esperança e apoio. Mas o corpo de Amy não podia mais acompanhar sua determinação. Em um dia ensolarado, alguns meses após o diagnóstico de que o câncer havia se espalhado, Amy acordou sentindo uma fraqueza avassaladora. Gabriel, sempre atento, notou de imediato que algo estava errado. Seu rosto estava pálido e cada movimento parecia drená-la. Ela sorriu levemente, como sempre fazia para tentar tranquilizá-lo, mas dessa vez o sorriso não chegou a os olhos. Eu estou cansada, Gabriel, disse ela com a voz suave. Talvez seja hora de descansar. As palavras de Amy atingiram Gabriel como um golpe. Ele sabia que esse momento chegaria, mas nunca estava realmente preparado para ouvi-las. Tentando conter as lágrimas, ele a sentiu e a abraçou com força. Eu estou aqui com você sempre, sussurrou ele em seu ouvido. Vamos fazer o que for necessário, mas juntos. Eles foram ao hospital e os médicos confirmaram o que ambos já temiam. O câncer havia se espalhado de forma irreversível e o corpo de Amy já não reagia a AOS tratamentos como antes. A partir daquele momento, o foco seria no conforto dela, nos cuidados paliativos para garantir que não sofresse mais do que o necessário. Nos dias que se seguiram, Amy ficou cercada por amigos e familiares, que a visitavam constantemente, trazendo carinho e amor. Gabriel, incansável, permaneceu ao seu lado em todos os momentos. Ele lia para ela, contava histórias e relembrava os momentos felizes que compartilharam juntos. Eles falavam sobre o futuro que imaginaram, sobre os sonhos que tiveram e como, apesar de tudo, viveram uma vida cheia de amor. Um dia, enquanto olhava pela janela do hospital, Amy chamou Gabriel e pediu que ele sentasse ao seu lado. Sabe, começou ela, com a voz fraca, mas ainda cheia de serenidade. Eu sempre imaginei que nossa história seria longa, que teríamos uma vida inteira juntos. Mas, mesmo com o pouco tempo que tivemos, eu sinto que vivi o suficiente. Eu vivi o bastante para saber o que é o amor de verdade, para sentir a força da amizade e para saber que, no final, o que importa é o que deixamos nas pessoas. E eu sei que deixamos algo bom. Gabriel, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Amy e beijou sua testa. Você mudou a vida de tantas pessoas, Amy. E a minha, mais do que qualquer outra. Eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por ter te conhecido, por ter te amado. Com um sorriso fraco, Amy olhou para ele uma última vez. Eu também sou sortuda, Gabriel. Muito mais do que eu poderia imaginar. Naquela noite, Amy se despediu em paz, cercada pelo amor das pessoas que mais importavam para ela. Gabriel segurou sua mão até o fim, seu coração partido, mas grato por ter compartilhado uma vida ao lado da pessoa que ele amava, mais do que qualquer coisa no mundo. A perda de Amy deixou um vazio imenso, mas Gabriel sabia que a força e a coragem dela continuariam a inspirar todos que a conheceram. Nos dias e meses que se seguiram, Gabriel manteve o legado de Amy vivo. Ele continuou a promover o desafio Tandem, agora em homenagem à memória dela, e a arrecadação de fundos para pesquisas sobre o câncer medular de tireoide continuou a crescer. Amigos, familiares e até pessoas desconhecidas que haviam sido tocadas pela história de Amy participaram, motivados pela coragem e determinação dela. Gabriel se dedicou a essa causa com ainda mais fervor, sabendo que essa era a forma de manter viva a essência da pessoa que ele tanto amou. Cada vez que subia em uma bicicleta para pedalar, Gabriel sentia que Amy estava ao seu lado, guiando-o. O amor que compartilharam, as lutas que enfrentaram juntos e a determinação de não deixar o câncer definir suas vidas transformaram a dor da perda em uma missão de esperança e conscientização. O que você achou da decisão de Amy de continuar lutando e participando dos eventos beneficentes, mesmo sabendo que seu tempo era limitado? Se você estivesse no lugar de Gabriel, como acha que lidaria com a perda de alguém tão importante? Você acha que o legado de Amy inspirou outras pessoas a viverem suas vidas de forma mais significativa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo, que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!